Música Estamos iniciando o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E o meu convidado desse programa é advogado, especialista em previdência social. O nosso bate-papo de hoje será sobre aposentadoria. Então, seja muito bem-vindo, doutor Luciano Caram, para a gente conversar sobre esse assunto, muito conveniente e interessante para grande parte da população, isso para não dizer para todos. Bem-vindo. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade, quero agradecer também a TV Canção Nova, que me convidou. E estou aqui à disposição. Falar um pouco de previdência é importante, na verdade, está no dia a dia de todo mundo. E é uma... imagino que as pessoas vão querer saber um pouco dessas mudanças que aconteceram também agora, recentemente. E estamos aí à disposição para a gente conversar e bater um papo. Então, vamos falar dessas mudanças, né? Luciano, como é que ficaram as novas regras para pensão por morte? Teve muitas mudanças? Sim. A gente tem que enxergar um pouquinho o que aconteceu, o que vem acontecendo, principalmente nessas questões dos ajustes fiscais, né? Que o governo vem elaborando. E a medida provisória, que foi editada no ano passado, em 2014, mais especificamente em dezembro de 2014, a medida provisória trouxe diversas alterações, atingindo alguns benefícios. Dois benefícios em especial, o auxílio-doença e a pensão por morte. A pensão por morte, ela é importante porque é boa parte, hoje, dos benefícios pagos pela previdência, a pensão por morte, ela influencia bastante nesse valor de desembolso que a previdência tem mensalmente. E, para isso, eles precisaram, então, modificar algumas regras da pensão por morte. Uma delas, nessa medida provisória do ano passado, a 664, de 2014, ela defendeu, nessa medida provisória, a alteração da pensão por morte por um valor de 60% daquilo que o aposentado ou o trabalhador da ativa, composta lá a média de suas contribuições, recebia. Portanto, o aposentado recebia R$ 1.000,00, a pensionista ia receber R$ 788,00. Menos do que os 60%, ela não poderia receber menos que um salário mínimo, então eles emendam para R$ 788,00. Mas, de qualquer forma, a redução foi para 60%, 50% por dependente, mais 10% por cota a mais por dependente. Então, geralmente, como tem a pensionista, recebia 60%, filhos menores de 21 anos, iam receber mais 10% até o limite de 100%. Então, essa era a medida provisória 664, referente à questão da pensão por morte. Quando a medida provisória foi para ser rejeitada ou confirmada pelo Congresso, passava pela Câmara, passava pelo Senado, quando ela foi para ser votada, a pensão por morte, então, sofreu muito ataque, principalmente dos movimentos de aposentados e pensionistas, os movimentos dos trabalhadores, para evitar que essa pensão continuasse 100%, porque a redução era muito drástica. Como uma pessoa que, uma família, com um arrimo de família, recebendo R$ 2.000,00 ou R$ 1.500,00, ia passar 60%, mesmo que não tivesse mais a figura do pai ou da mãe, como que ela poderia viver dentro desse novo panorama de vida? Então, aí, o Congresso Nacional rejeitou essa redução de 100% para 60%, voltando para 100%. Porém, a nova lei, que é a 13.135, que confirma a questão da pensão por morte, não confirma no valor, mas confirma na questão do tempo, da periodicidade do recebimento deste benefício de pensão por morte. Ou seja, ninguém mais vai receber pensão por morte vitalícia, só, excepcionalmente, as pensionistas com idade superior a 44 anos. Então, todas as pensionistas com idade superior a 44 anos, elas vão receber essa pensão 100% vitalícia. vitalícia, abaixo dos 44 anos, você vai ter escalonados tempos de recebimento. Por exemplo, uma mulher, uma viúva, que tenha 21 anos, ela vai receber apenas por 3 anos a pensão por morte. E vai escalonando isso para 6, 9 e até um limite de 20 e depois vitaliciamente. Então, isso é um problema que as novas famílias vão ter que enfrentar, principalmente aquelas viúvas, os órfãos. Os órfãos, na verdade, eles vão receber até os 21 anos mesmo. Manteve a mesma regra. Mas, principalmente as viúvas, que tinham uma proteção em torno dessa pensão por morte, e se a gente imaginar famílias que tenham 5 filhos, por exemplo, essa mãe que se não puder trabalhar, contribuir para a previdência e verificar que um dia ela possa ter aposentadoria, e se ela tiver como única dependência essa pensão por morte, e ela só vai receber por 20 anos, de repente, vai ser um problema social que a gente vai ter que encarar. Por exemplo, se você tem uma mãe que ela era dona de casa, e o marido fazia questão que ela ficasse como dona de casa, só que numa certa altura ela se torna incapaz. Mas, ela vai receber, e ela é jovem assim, ela vai receber num limite de 20 anos. Exatamente. A vitalícia não vai mais. Mesmo que ela seja uma pessoa incapaz de, depois da morte do marido, por exemplo, conseguir um emprego e sustentar por ela mesma. É, se ela se tornar incapaz, ela não é mais uma pensionista dependente. Ela pode até discutir judicialmente se ela não vai poder brigar por uma pensão vitalícia. Porque, veja, o menor ou o maior incapaz, o menor incapaz, ele recebe até os 21 anos. Mas o maior incapaz, por um problema de deficiência física, mental, ou o que seja, ele vai poder brigar por uma pensão vitalícia. Porque a lei não falou que ele está sujeito a uma restrição. Então, essa mulher que fique inválida, ela vai poder brigar por uma pensão vitalícia. O que a gente, o que a lei tentou atingir é o recebimento de pensões por morte por um longo período. Principalmente para aquelas que têm idade inferior a 44 anos. Então, aí, por isso, a lei, ela foi restritiva nesse aspecto. Então, vai receber 100%, 20 anos, 15 anos, 10 anos, 6 anos, 3 anos. Mas desde que dentro dessa limitação que a lei colocou. Bom, dentro desse aspecto da pensão por morte, o que pelo menos foi uma vitória é não ter reduzido a pensão por morte de 100% para 60%. Isso realmente ia gerar um problema social que afetaria a viúva, afetaria os órfãos, pessoas que precisam da proteção. Não é por nada que existe essa proteção. Essa legislação da pensão por morte, ela já vem há muito tempo sendo discutida. Nós tivemos um determinado momento histórico dentro da Previdência Social em que as pensões por morte eram inferiores a 100%, até pelo menos 91%. E depois, entendeu-se que não tinha como uma família, uma mulher que tinha, por exemplo, cinco filhos, como que ela poderia trabalhar? Às vezes, ela está lá cuidando só dos filhos. E aí vem e se depara com uma situação de perda do arribo de família. Coerente, né? Depois de uma situação como essa resolvida, com um histórico que justifica a manutenção de 100% voltar atrás, né? E num passado não muito distante, 91%. Exatamente. E veja, Márcio, quando a gente fala de Previdência Social, nós não estamos falando de um direito civil que você pode dispor, que você pode vender, você não vende a saúde de ninguém, você não vende a morte que você não sabe, que você não prevê, não é? Então, a Previdência, ela visa a proteção social, é um direito social e por isso ela é de proteção social, né? A Igreja Católica contribuiu muito, então, inclusive com isso, porque boa parte desses direitos sociais que a gente enxerga hoje vem de encíclicas, que foram defendendo essa proteção, principalmente a quem? Às viúvas, aos enfermos e aos órfãos. Então, eu acho que essas três pessoas, e lógico, o idoso, né? Que está dentro dessa proteção social. Então, você sempre avança dentro do direito social, você nunca retrocede. Isso, para mim, é um retrocesso. Com certeza. Sobre o benefício do auxílio-doença, sofreu alguma alteração com essas novas regras? Também. Nessa medida provisória 664, o auxílio-doença, que também é um problema dentro desse ajuste fiscal, porque alega o governo que concede-se muito auxílio-doença. E, consequentemente, em muitos casos em que a pessoa tem uma incapacidade mais grave, que gera uma incapacidade total para o trabalho, converte-se em aposentadoria por invalidez. Então, o auxílio-doença, a metodologia de cálculo do auxílio-doença, ela é igual à metodologia, era igual à metodologia de cálculo das aposentadorias. O que é essa metodologia de cálculo? Você pega os 80% maiores salários de contribuição, 80% maiores salários de contribuição, de julho de 1994, até a data em que a pessoa vai ter o benefício concedido. Você pega os 80% maiores salários, aplica a média, dependendo do tipo de benefício, você aplica algum coeficiente, que pode ser redutor ou não. O auxílio-doença, ele tem um redutor de 9%. Então, você aplica um índice de 91% em cima dessa média. Vou dar um exemplo, R$ 1.000, aplica-se 91%. Então, o auxílio-doença, na regra antiga, era 910. Bom, na nova metodologia de cálculo do auxílio-doença, a média dos 12 últimos salários, dos 12 últimos salários, não pode ser superior à média geral dos 80%. Então, a média dos 12 últimos não pode ser superior à média dos 80% dos salários de contribuição de julho de 94 para cá, quem estiver contribuindo. Ou seja, há um achatamento. Se você tem uma contribuição muito boa, um histórico, numa empresa que você trabalhe e tem uma atividade regular, não tenha tido nenhum motivo de desemprego, mas você vem contribuindo e teve boas contribuições ao longo de julho de 94 para cá. Mas, por qualquer motivo, nos últimos três anos, você perdeu o emprego e você vem trabalhando em uma atividade menos rentável. A média dos 12 últimos vai ser a sua média, no caso de um auxílio-doença. Ou seja, no caso de você ter um benefício de previdência para ser concedido. Então, esse auxílio-doença, ele vai ser o quê? Menor do que a média geral. Então, o que o governo fez, a previdência social, dentro dessa medida provisória, é achatar. Vai trazer essas 12 últimas contribuições como parâmetro para recebimento do benefício. Por que isso acontecia muito? O que acontecia era que a média geral, muitas vezes, superava a média dos 12 últimos. Nessa situação, nesse exemplo que eu coloquei. Então, isso, infelizmente, a 13.135 de 2015 confirmou. Confirmou. Essa não foi rejeitada, essa situação em relação ao valor do auxílio-doença. Infelizmente, a lei confirmou a medida provisória e agora os auxílios-doenças, eles vão ter esse valor, essa limitação. Lógico que isso é uma economia enorme, porque você tem situações variadas e você vai assistir bastante gente que tem, nos 12 últimos meses, situações mesmo de valores inferiores. A justificativa é que estava sendo distribuído muito o auxílio-doença, não é? Quem é que tem direito ao auxílio-doença? O auxílio-doença é quando a pessoa que está contribuindo para a previdência, está na condição de segurado, isso é muito importante, você está na condição de segurado, e a pessoa, mediante laudo, os exames médicos, constata-se que ele está impossibilitado de trabalhar. O auxílio-doença, ele cabe em situações temporárias. Então, a pessoa está incapacitada para o trabalho, porém, há uma possibilidade dele curar e voltar, curar a enfermidade e voltar para o ambiente de trabalho. Então, por isso que o auxílio-doença, ele tem um coeficiente menor de 91%, não é? Porque ele é para uma situação temporária. Certo. Com a alta previdenciária, ele volta para o mercado de trabalho. Ou, tem aquela situação que eu comentei, esse auxílio-doença, ele pode ser convertido para a aposentadoria por invalidez. Tá certo. O que é desaposentação? Um termo que é, soa novo para muita gente, não é? É. A desaposentação, na verdade, é uma tese judicial. Ela surgiu porque em 14 de abril de 96, de 94, você tinha, para aquelas pessoas que tinham já se aposentado, existia o pecúlio. Então, a pessoa está aposentada, ela continuava trabalhando, não tinha, em tese, outro tipo de benefício e ela podia ter um retorno desse valor que ela estava contribuindo. Devolvia-se de 20% a 30% daquele valor da cota parte do empregado. Então, ele tinha o quê? Uma contrapartida, ainda que financeira. Ele não ia poder mais ter benefícios da previdência, mas ele tinha uma contrapartida que era devolução financeira, ainda que menor, daquilo que você estava contribuindo depois de aposentar. Depois de 94, isso acabou. Hoje, hoje, quem se aposenta e continua trabalhando, não tem nenhuma contrapartida mais do sistema, nem essa questão financeira. Nasceu daí a ideia de desaposentação e, principalmente, por conta do fator previdenciário. Então, a partir de 1999, nasce o fator previdenciário em cima das aposentadorias por tempo de contribuição e o fator previdenciário gerou muita redução no valor das aposentadorias. Como muita gente, próxima à reforma de 99, correu atrás para se aposentar, muita gente já se aposentou com valores baixos, muitas vezes na proporcional, que reduz o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição e continuou trabalhando. Então, verificando que ele não ia ter mais contrapartida, estava com o benefício reduzido por conta da existência dessa situação de correr atrás da aposentadoria. Ou depois de 99, aposentou com o fator previdenciário e o fator previdenciário está ligado à idade, com essas reduções e ele continuando ali contribuindo para a previdência, o que restou para ele? Discutir a desaposentação. Ora, se eu não posso ter uma aposentadoria, não tenho nenhum benefício do sistema, então era justo que eu troque, é justo que eu troque essa aposentadoria para ter uma nova aposentadoria, desde que eu tenha contribuído para a previdência. Então, nasceu a tese da desaposentação. Porém, a desaposentação hoje, ela está na mão do Supremo. O Supremo Tribunal Federal não definiu se aceita ou não, ou se autoriza ou não a desaposentação, que seria a troca dessa aposentadoria. E o Supremo hoje está dividido. Tem três ministros que já decidiram que pode desaposentar e três que não pode desaposentar. E a desaposentação, ela gera uma nova aposentadoria, porque você faz um novo cálculo da renda. Que cálculo que é? Você pega os 80% maiores salários de contribuição do período contributivo de julho de 94, até a data em que ele quer a desaposentação. Se esse valor for superior à aposentadoria que ele já recebe, aí a previdência é obrigada a pagar a diferença. Mas ele cancela a aposentadoria. A previdência social fala que já que ele está desaposentando, cancelando a aposentadoria, ele teria que devolver o que ele recebeu. E aí é que está a controvérsia. Porque se você vai ter que devolver tudo o que você recebeu, isso tem que comprometer a renda nova, que você vai ganhar a nova renda. E se há o comprometimento dessa renda, que tem que comprometer pelo menos 30%, for então um benefício inferior com o comprometimento de 30%, não tem vantagem para essa pessoa que está pedindo a desaposentação. Certamente. E tem um porém. Quanto tempo você vai ficar com uma dívida com a previdência para pagar? Mesmo que você tenha um benefício um pouco superior, quanto tempo? Então, em algumas teses, eles pedem para que não haja essa devolução e só a alteração da aposentadoria. O governo diz que com base nessa desaposentação eles vão ter muito prejuízo, porque eles vão ter que pagar muito mais aposentadorias com valores mais altos e isso vai gerar um desequilíbrio financeiro na previdência. Bom, temos outras situações. Agora nós temos a regra da 85-95, que não foi ainda aprovada por lei, ela está vigendo aí por medida provisória, que é a 67-6. E nessa medida provisória, a desaposentação, se a regra 85-95, ela for confirmada pelo Congresso Nacional, vai também gerar dentro da desaposentação um pedido bem mais caro para esse governo, porque o 85-95 tem uma grande vantagem. Não tem fator previdenciário. Então, antes o governo brigava para não ter que desaposentar e pagar um benefício com fator previdenciário menor. Certo. Porque aquela pessoa que tinha aposentado sobre o fator alto ia ter um fator previdenciário menor. Agora, o governo vai ter uma outra preocupação. Com a regra 85-95, se essa desaposentação for aprovada, muita gente vai se aposentar na regra 85-95 sem fator previdenciário. O que eu entendo é que é justo que a pessoa tenha uma renda melhor. Agora, se existe ou não esse desequilíbrio financeiro, o governo tem que ser mais claro e apresentar. Certo. Luciano, fala para a gente aqui um pouco sobre esse acréscimo legal no valor da aposentadoria para pessoas que necessitam de ajuda permanente de uma terceira pessoa. É. Esse acréscimo legal é muito importante. Muitas aposentadorias por invalidez, as pessoas que estão enfermas, elas acabam adquirindo doenças mais graves ou progredindo para outras que são mais graves. Algumas doenças, como o mal de Alzheimer, mal de Parkinson, outras tantas doenças graves, às vezes, o enfermo, ele necessita da ajuda permanente de uma terceira pessoa. Pode ser um familiar, um cuidador. E, nesse sentido, o que a lei fez? Ela falou, eu preciso dar uma proteção maior para essa pessoa. E a ideia do acréscimo de 25% era para que essa pessoa pudesse contratar um cuidador ou comprar mais medicamento, ou seja, uma proteção maior. Tanto que esses 25%, eles não agregam para outros benefícios. Seria só para a aposentadoria por invalidez, porque é para uma pessoa enferma. Esse acréscimo legal, por conta dessa ideia de proteção para as pessoas que estão mais necessitadas e precisam dessa proteção, o Poder Judiciário entendeu que tinha que proteger também outros benefícios, não só a aposentadoria por invalidez. Espera um pouco. Se uma pessoa com idade avançada e necessitada de um auxílio de uma terceira pessoa, por que ela também não pode, mesmo aposentada por idade ou por tempo de contribuição, ou na especial, por que ela não pode ter essa proteção? Então, o Poder Judiciário, a turma de uniformização de jurisprudências, ela entendeu que tem que estender esse acréscimo legal dos 25% também para as outras aposentadorias. Porque não seria justo só pagar para a aposentadoria por invalidez. Porque essa pessoa também vai precisar de um cuidador. Então, às vezes vai precisar de uma outra alimentação ou vai precisar de outros medicamentos. Então, por isso, esse acréscimo legal dos 25%, ele também, hoje, não pela lei, não pelo INSS, mas pela justiça, a justiça tem estendido esse direito também às outras aposentadorias. Isso é muito bom, porque gera essa proteção que não existia. Infelizmente, vai ter que ir na justiça para tentar buscar esse direito. Ao seu ver, eu acho que a resposta é meio óbvia, mas, ao seu ver, o cidadão continua desinformado? A desinformação ainda é grande? Sem dúvida, Márcio. Eu acho que, em parte, de certa forma, o governo também contribui um pouco com essa desinformação, porque você tem dentro dos postos de benefício, nós temos muitos postos de benefício distribuídos no país. Eu acho que a agência que tem, tirando caixa econômica, loterias, eu acho que os bancos e tudo mais, eles têm muitas agências, o posto de benefício. Então, se você tiver um treinamento adequado de todos os funcionários, você realizar cartilhas permanentes, explicando realmente o que tem, o que não tem, o que tem de direito, o que não tem de direito, isso você deixa mais acessível. A regra do acréscimo legal dos 25%, quanta gente já me passou e-mail falando doutor Luciano, eu não sabia que a minha mãe, que está totalmente acamada, inválida, aqui aposentada por invalidez, ela tem direito ao acréscimo legal dos 25%, isso me ajudou muito. A pessoa recebe um salário mínimo, mas 25% que ajuda muito a pessoa. E a gente que lida com o povo, né, Márcio, você sabe muito bem, você sabe das carências, as pessoas mais pobres, elas têm aquelas carências e o pouco a mais é muito. Faz muita diferença. Há pessoas que 250 reais não é nada, mas tem pessoas que passariam um mês com esses 250 reais, conseguiriam sobreviver com esses 250 reais, então faz diferença, sim. Eu assisto isso bastante, e principalmente uma pessoa enferma, mal de Alzheimer, quem tem, sabe, quem tem um familiar com mal de Alzheimer e tantas outras doenças graves, sabe, como ela e daí, às vezes, esse dinheiro ajuda mesmo para uma cuidadora, uma pessoa que a pessoa precisa, até para que cuide dessa pessoa doente, e você possa ter alguma outra atividade, ou sair para trabalhar, porque às vezes a pessoa fica presa àquele parente ali que está doente, então tudo isso ajuda. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, eu recebo muito retorno da aposentadoria especial, por quê? O trabalhador não sabe que aquele tempo de especial que ele tem, muitas vezes ele pode aumentar o tempo de contribuição para cada 10 anos que a pessoa trabalha em atividade especial, e atividade especial o que que é? Atividade insalubre, periculosa, penosa. O trabalhador que tem 10 anos em atividade especial, ele ganha mais 4, então ele só salta de 10, em uma ficção da lei, ele passa a 14, e a mulher de 10, ela ganha 2, por que que ela ganha menos? Ela ganha menos porque ela aposenta com menos tempo de contribuição, aposenta com 30, o homem com 35, por isso essa diferença, tentaram encontrar uma metodologia de cálculo que beneficiasse os dois. E eu recebo muito retorno a respeito disso, e aí como que eu consigo a aposentadoria especial, ou o tempo especial? Você tem que procurar a empresa, muitas empresas antigas que ele trabalhou, tem que ir lá e pedir o PPP, que é um documento específico que se emite desde 2003, a empresa emite, era o antigo SB40, DSS 8030, mas o PPP, ele fornece as especificações da função, da atividade que a pessoa está em contato, e isso gera para ela um benefício, ou do aumento de tempo de contribuição, ou quando a pessoa tem 25 anos de atividade especial, ela aposenta na aposentadoria especial. E qual a vantagem da aposentadoria especial? Não tem fator previdenciário. Então ele recebe o valor integral daquilo que ele contribuiu para a previdência. Com certeza. Olha gente, nosso bate-papo aqui com o Dr. Luciano, penso que está não só muito útil, como muito bom, então nós vamos continuar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você, por favor, continue conosco, para a gente dar continuidade à nossa conversa. Tem muita gente que não sabe como funciona a contribuição para o INSS, então você, por favor, continua aí que a gente voltando, o Dr. Luciano vai explicar para a gente. Quando eu fiz aquela comparação ali de 200, 250 reais, é em cima de mais ou menos ali um salário mínimo, mas são os 25%, para que a gente possa ver que faz diferença na vida de muita gente esse acréscimo. Você conhece, com certeza, muitas pessoas que seriam muito beneficiadas com esse acréscimo. Então, informações interessantes, importantes, e que se não ajudam diretamente você, se tornam na sua mão uma munição para você ajudar outras pessoas que você conhece. Fica conosco, daqui a pouquinho a gente volta, e vamos falar aí sobre o funcionamento da contribuição para o INSS, ok? Fica conosco, daqui a gente volta,